E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar jogando no Roblox no mapa Schoolhouse, que é a mesma coisa do jogo do Baldi's, só que no Roblox. E galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos. Espero que vocês gostem do vídeo e bora, tá? E a matemática é legal, e é legal mesmo, mas só com matemática é de se bairro, meu Deus do céu. Tá. Aqui é muito rápido, não dá pra ler daí. Pra traduzir, 5, 8, muito fácil. Isso daqui, 0. It's time to see the ends. I will get angry for everyone, but I will get drunk. Eita, agora feio. Socorre, mamone. 10, 5, 1. Meu Deus do céu, boa, feio. Corre, meu Deus do céu, corre. O SP está vendo todo mundo está dormindo atrás de mim, velho. Sai, sai, sai. Meu Deus do céu. Uh-oh, bully. Não. Não. When will you learn? Meu Deus do céu. Feio. Não, mamone. Não. Agora só eu, vai. You're free. Vai, velho. Vai, velho. Um. Oito. Quatro. Boa, velho. O que é que eu não vou cuidar? Ele está aqui desse lado. Não. Agora só eu, vai. Não, por favor, vai. Não. Fio. Meu Deus do céu. Não. Meu Deus do céu. Corre. Socorre. Socorre. Meu Deus do céu. Ele está vindo. Ele está vindo. Eita, agora é play time. Vai vindo, velho. Meu Deus do céu. Não, isso não é um bully. Não é um bully. Não. 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 Eu fiquei chocado na hora. Por isso que eu não falei, cara. Meu Deus do céu, velho. Caramba. Ah. Bem, muito difícil, velho. Mas, vamos tentar, né? A gente vai tentar. Pode escurrar os. Muito chato esse negócio aqui. Não, gente, até esse negócio aqui, velho. Muito chato. Depois, um dia pode aplicar isso daí, velho. Chato. Meu Deus do céu. É claro que é escurrar os. Não, escurrar os por favor. Obrigado. Eu trouxe o cara lá pra longe. Não pra longe, mas pra quinto. Agora vai ter três estudantes, né? Da escola. Minimum. Zero. Vai. Tá ligando o mapa. Cristão deu uma lagadinha de leves. Vixe. Tá. Bora. Bora, velho. Bora, velho. Bora, velho. Matemática. Dá nove. Não, dez. Aqui, oito, dezoito, fácil. Faz aqui, vinte e três, vinte e seis. Nem fiz, velho. Oitaaa. Deixa que eu pego aqui, velho. Um, dois, zero. Vai, corre gente, corre! Ele tá vindo. Meu Deus do céu, gente, se separa. Só procura... Notebook, velho. Procura. Oh, pare de me seguir, Manoni. Acho que ele tá com medo, hein. Acho que é isso, eu preciso conseguir. Acho que é isso. Mas se você seguir, ele se pera. Quinze. Zero. Zero. Não, velho. Chatice. Ah! Corre. Corre, velho. Tem um número seis. Cinco. Dois. Sete. Boa, velho. Mais um notebook. Cadê o item? Item boa. Tesoura. Tesoura é boa. Tesoura é boa. Boa, velho. Não sei. Isso é muito bom. Agora é só a gente procurar os outros... Outros livros, né? Eu tô com medo se eu fosse aparecer na frente. Ai meu Deus do céu. Eu sabia, velho. Eu sabia que isso ia acontecer, velho. Ah não. Eu vou fazer a detenção. Não, não, não. Ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Socorre. Que ele tá vindo. Acho que ele não me viu, velho. Senão ele não iria ter vazio. Não, não. Só que ele tá vindo, velho. Esse bicho não tá vindo, velho. Enquanto que ele tá vindo, querendo devagar. Vem aqui. Mais três. Oito. Onze. Quatro. Boa, velho. Pelo menos a gente colocou mais um notebook, velho. Socorre, velho. Socorre, socorre, socorre. Vai. Quatro. Três. Dois. Um. Vai, vai. Vai. Estou livre, meu Deus do céu. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Mais um, velho. Mais um notebook. Vai. Vai, vai. A gente vai fugir. A gente vai fugir, velho. Tá. Um. Dez. Quinze. Ai, não. Não. Coitado, não. Coitado, não. Coitado, não, velho. Então, eu não quero gastar nenhuma tesoura. Então, é melhor você sair daqui, por favor. Meu Deus do céu. Mais uma tesoura. Ah, ah. Sai. 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 Obrigado. Vamos pegar mais uma tesoura, hein. Ai, meu Deus do céu. O balde está lá, velho. Vai, velho. Entra. Pega tesoura. Pegue. 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 Vai para lá, balde! Vai para lá, velho! Vou para cá! Agora vou para cá, velho! Só tem eu agora, de estudante, amor do céu! Eu quero escapar, velho! Eu vou escapar! Não, já foi! E aqui? Não foi! Vai! Nove! Seis! Oito! Parece que só morrer vai ter mágica, né? Se não, eu vou morrer! O barulho está aqui, velho! O barulho está aqui! Espera aí, eu vou de novo! Está aqui, velho! Corre, corre, corre! Corre, meu Deus do céu! Ai não, essa por um tempo está vindo de novo, velho! Chatice! Não, velho! Só sei que é para correr e procurar mais... mais livro! Sai daqui, poxa! Pelo Deus do céu, velho! Não, isso faz muito! Apenas um minuto de vídeo, não! Não, saia! Aqui, oh! Mas, não, não servei pra nada! Mas, pelo menos, eu vou ter. Se eu conseguir chegar! Sai daqui! Sai! Sai! Uuuu, isso me faz sentido! Meu Deus, não sei. Porra. Está aqui. É mais um para esse pouquinho, velho. Vou morrer. Eu vou pegar isso. É meu agora. Vai, velho. Vai ser o sexto livro, velho. Três. Seis. Um. Meu Deus do céu, velho. O povo está lá longe, velho. Está lá na frente. Está lá, velho. Tem que achar o último notebook, velho. Último livro. Meu Deus do céu. Estou com medo. Meu Deus do céu. Ele tem a sensação de medo. Meu Deus do céu. Ele está vindo, velho. Eu só sei que aqui... Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Não. 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 Quase, velho. Quase consegui, velho. Cara, galera. Foi ser notebook. Quase. Quase. Bem, mas, galera. Eu tentei. Eu tentei. Mas, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É muito longo. Mas, só que... Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que tem mais estudante. Então... Galera. Bora deixar o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve. Ative o sininho. Deixe seu like. Apoche pros amigos. E tchau.